Um passeio por Barcelona, mostrar um pouquinho para vocês, eu espero que vocês gostem bastante. Gostando deixa um like, um joinha, faça um comentário, compartilhe. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Essa é a Catedral de Barcelona, essa igreja é a igreja que representa no filme A Catedral do Mar, filme não, na série, assistam essa série, é toda nesse bairro aí que vai aparecer, que está por trás da Catedral. É uma história muito linda e triste também. É uma história muito linda e triste. Aqui é o bairro gótico de Barcelona. Esse bairro foi construído em cima de um bairro romano, aterraram o bairro romano. É que deu a série aqui da La Catedral. O que é isso? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. É um bairro e um bairro romano. E aí é que eu vou deixar o cedido. A CIDADE NO BRASIL 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 MOD banyak TYADE NO BRASIL . . . . . O que é isso? O que é isso? O bingo Parece o Aladim, né? O que é isso? 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 garoto, isso é papel de cigarro, né, caixa de fósforo, parece, parece, bengalas, porque é muita coisa, as esculturas, a biblioteca lá em cima, Jesus Cristo, passa muito rápido, porque é muita coisa, acho que essa é a última filmagem que eu vou fazer, as coroas, as bíblias, até o próximo vídeo e muito obrigada pela companhia.